O que é branco, hein? Como é que vai ficar? Eu treinei lá em casa, então eu acho que... Se você acha que você... Não já serve pra garoto, você vê... Você vê como é que... Como é que ela reage? Agora, se eu tiver afim... Como é que ela reage? É, mas é uma droga, né? É, como é que ela é pro... Escoço prazo, né? Bagu, eu tô... Bagu, eu tô... Bagu, eu tô... Rapping... Rapping... Ele tá voando... Vai, ele tá voando... Tá... Eu acho que tem voando... Ele vai procrastinando... É procrastinando... É procrastinando o que se fala? Calculando... Calculando... Seus movimentos... Calculou... Só os 9,1 por cento... Tá... Tá que acabando aí... É perdido... Então... Tá... Então... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que tu tá tentando fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.